Boa noite, Sérgio de Deus. A gente aqui em casa está fazendo todo dia o culto, tem sido uma maravilha. E hoje Deus deu uma tremenda... Ontem eu meditei sobre a ressurreição de Cristo, que nós vamos ter um corpo transformado. E hoje eu meditei em Atos, quando o Espírito Santo desceu em Pentecoste, e que as pessoas começaram a se reunir nas suas casas. Paulo diz que a igreja está na casa de fulano de tal. Aí o Espírito Santo deu uma tremenda revelação à minha mulher, que assim como a igreja começou nas casas, ela termina agora nas casas. E glória a Deus, porque veja bem, os tempos reuniam centenas de pessoas, mas agora essa igreja aumentou. Se for crente de verdade, cada casa é uma igreja, está uma igreja. Então foi tremenda essa revelação. Assim como a igreja começou nas casas, ela termina agora nas casas. Nós estamos na iminência, serve de Deus, de partir. E quem nos dera que fosse essa semana? Quem nos dera? É o nosso desejo, né? Nós queremos partir por nós, a gente já estaria partido. Está chegando a hora. Não sabemos dia, não sabemos hora, mas o Espírito e a noiva dizem vem. Deus te abençoe, serve de Deus.